Música 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 O Capitão Mareco, o Capitão Mareco Mareco e o Hulk E o Hulk Vermelho Caramba, eu nunca vi o Hulk Vermelho É o Hulk Red Hulk Ele tá bolado, ele tá bolado mesmo. Olha aqueles bonecos dos personagens. Do Arena of the Galaxy. E esse daqui, ó. O arteiro. O arteiro. Calma aí, eu vi uma coisa. Ah! Ah! Não, não, não. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Os minis transpor. Como que você me faz? Esse. Aqueles que estrafanos. Os minis transpor. E... E a bolinha É, vira bolinha O Bob Esponja está aqui Mostra um pouquinho E, e ó Ó, o bandido está aqui Esse bandido fica aqui Aí Bob Esponja E a gel Abre e o bandido Cai lá dentro Parece aquele nosso, né? E tem essa portinha aqui E tem essa portinha Aqui, dá pra juntar o bandido E esse aqui E, e ó Uuua E, 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 e Y, e, 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 e E, 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 o Música 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 É um batman. 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 Eu gosto de ser batman. Super lindo! Batman. Super lindo. Vamos ver. Vamos ver. Sete. Olha, olha aqui. Só sai uma coisa. Tem que apertar aqui. Ah, a rodinha mexe. Rodinha mexe. Rodinha mexe, ó. Ah, esse daqui é o Mater que tem que colocar em uma água. E ele muda de corpo. Esse daqui é um lei. Esse daqui é a boca. Uma coisa é um batman. Ele tem um batman. Coringa batman batman. É aquele que? O Coringa batman batman. Esplanam batman 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 batman. E minha pança! Olá pessoal, eu sou o Luz Ai, eu tô cheio, eu tô vivendo Oi, eu tô vivendo Eu vou comer Eu vou comer Deixa eu botar a cabeça do barco do Luz Dormiu Dormiu E daqui ela fala Ela fala Poder Eu tô vivendo Et eu vou comer Eu vou comer E aí Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Vamos lá. 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 Boa. Tchau, pessoal. Vocês gostaram. Clique em curtir. Tchau. 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 Tchau.